Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quero fazer alguns registros rápidos dessa tribuna, se possível. Primeiro, quero associar-me à Associação Baiana de Imprensa, BI, na Bahia. Baiana, homenagem prestada na manhã de ontem a três destacados jornalistas que marcaram suas carreiras no jornal à tarde. Meu querido amigo Jorge Calmon, já falecido, que ingressou no jornal em 1934 e por quase meio século foi diretor, redator-chefe daquele grande meio de comunicação. Juli, colunista social desde 1963. E o cronista político Samuel Celestino, que ingressou no jornal como editor político em 1974 e devolveu à tarde a coluna política que fora suspensa após o AI-5 em consequência da censura. Samuel Celestino, atualmente presidente da Assembleia Geral da BI, foi homenageado com a denominação do seu nome ao auditório da entidade dos jornalistas baianos, que presidiu por 12 mandatos consecutivos. As homenagens aos três jornalistas coincidem com o aniversário de 101 anos do jornal à tarde, certamente o mais antigo jornal do Norte e Nordeste, onde eles três construíram suas carreiras comandadas naquela época todos por Jorge Calmon. Quero, portanto, deixar o meu abraço e a minha saudação aos atuais dirigentes do jornal à tarde, especialmente meu amigo e correligionário Silvio Simões. Tchau, tchau.